A semana inteira é a lausa que é também de samba A semana inteira é a lausa que é também de voar Parou com o fio, eu vou pra pilar, só é bom de ser Eu não quero trabalhar, é a lausa que é também de samba E a semana inteira é a lausa que é também de samba A semana inteira é a lausa que é também de samba Parou com o fio, eu vou pra pilar, só é bom de ser Eu não quero trabalhar, é a lausa que é também de samba Só tem a lugar de cor, a pilar, a pilar, a pilar, a pilar, a pilar, a pilar, a pilar O litor do gil, o pagote, se ela vai lá, vai lá, vai lá A semana inteira é a lausa que é também de samba Parou com o fio, eu vou pra pilar, só é bom de ser Eu não quero trabalhar, é a lausa que é também de samba Eu não tenho tempo, vento, 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 vento Morou na sopa, o cheiro da rua Já lhe ouve a ser microfonado, ou só bobo Bobo, 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 batida, ela bate na palma da ponte O vento, ela fica com o fio, eu vou pra pilar, só é bom de ser Eu não tenho tempo, vento, 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 vento Cora, eu vou pra pilar, só é bom de ser Obrigado por assistir!